Olá galerinha da internet Eu sou o fantasma Estou aqui para contar mais uma história terrorizante para vocês Estão preparados? Então lá vai A merendeira Amy era uma menina de 10 anos e uma aluna exemplar Naquele ano ela logo conheceu a nova merendeira da escola, a senhorita Ana Um dia no recreio as crianças comentaram que alguns animais de estimações da cidade haviam desaparecido Todo mundo se perguntava sobre os animais de estimações Erros de gravação Daqui a pouco eu volto com mais histórias Espera aí que eu vou começar tudo de novo Aguardem a vida, mãe Curte aí, tá? Eu já volto Clica aqui no coraçãozinho Clica em compartilhar Espalhem nossas ideias pelo mundo Senhor Bigodinho e seus novos amigos Uai, seu app de vídeos curtos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.